Fala pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui no Bitcoin que está aqui agora na casa dos 44.300 dólares. O Bitcoin deu umas beliscadas aqui acima da região dos 45, a gente está numa região de resistência aqui, só que os indicadores de sentimentos estão muito interessantes. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que a gente pode fazer nessa situação. Então vamos lá pessoal, vai ser um update rápido para vocês aqui, a internet está bem complicada, agora eu consegui aqui fazer funcionar as coisas com a internet do celular, já está super tarde aqui, sexta-feira, só fazer um update para vocês aqui que eu estou de olho para o Bitcoin que está interessante, está numa região aqui interessante, está até arriscando romper aqui para cima pessoal, a gente está com indicadores de rendimento muito bons aqui, só que tem alguns fatores que estão ainda me incomodando, eu vou comentar tudo para vocês aí, eu estou de olho aqui agora. Então vamos lá pessoal, o Bitcoin está aqui agora, essa região importante aqui no diário, que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que fechar o diário aqui acima para ficar aqui otimista, a região dos 44.400 dólares mais ou menos aqui, tem fechamento e abertura aqui desses candles, que estão na casa aqui dos 44.450 dólares mais ou menos. Então a gente fechar o diário aqui em cima, seria muito bom. O que está me incomodando é que também o Bitcoin tem que entrar mais volume aqui para a gente confirmar esse rompimento também, a gente não belisca aqui, sobe, o volume não está tão interessante na minha opinião assim, a gente tem que fazer um rompimento, a gente está aqui praticamente nessa região, cerca de praticamente, cerca de dois meses, quase mais de dois meses aqui nessa lateralização, então em algum momento a gente vai romper aqui esse padrão, aqui é um padrão, honestamente com vocês, que é um padrão aqui de continuação de queda, mas ele tem, tem chance sim de romper para cima, a gente está aqui, inclusive tem uma chance grande de romper. Vou comentar aqui para vocês, só que tem algumas questões que estão me incomodando aqui agora com o Bitcoin no curto prazo, apesar de a gente ver os indicadores de sentimento muito bons, pessoal. Eu não gosto de entrar em uma operação aqui de compra, de long regiões aqui, quando o preço está tão esticado assim. E shortar nesse momento não dá, porque a gente está aqui ainda com o nosso long short ratio, aqui na casa de 0.7 praticamente, caiu muito o long short ratio. A gente teve esse rompimento de ontem aqui, foi incrível, não sei se foi relacionado com a notícia também lá da Rússia, que a princípio vai aceitar venda de, vai vender gás e aceitar Bitcoin como pagamento para poder escapar das sanções que estão sofrendo. Isso entraria com certeza muito dinheiro para o Bitcoin se isso aí acontecesse, então se deu um ânimo para o mercado, o Bitcoin rompeu para cima ontem, fizemos esse rompimento aqui com confirmação do long short ratio aqui caindo com o open interest subindo. Isso aqui realmente descartou aqui as minhas possibilidades de entrar aqui em short para o Bitcoin. Até inclusive comentei para vocês que o stop do short estaria muito longe, não estava shortando o Bitcoin. E aqui nessa região nem pensar em shortar o Bitcoin com long short ratio aqui, pessoal. Forte quantitação. E comprar também aqui nessas regiões de resistência é complicado, bem complicado. Honestamente falando para vocês aí, vou abrir para vocês aqui o jogo, pessoal. Essa região aqui toda, praticamente eu fiz trades bem curtos aqui, pouca oportunidade e eu aproveitei. Não sei se é porque eu estava me recuperando do Covid aí, não aproveitei muito essas oportunidades que o Bitcoin deu. Estava o mercado bem picotado aqui nessa região, quem acompanha com o mercado aqui junto comigo, está bem difícil aqui de buscar oportunidade. Aqui nesse rompimento dessa linha que eu mostrei para vocês aí, a linha que eu mostrei nos últimos vídeos aqui, até puxar o gráfico de 4 horas aqui. Aqui a gente tem a oportunidade boa, esse rompimento dessa linha aqui que eu tinha mostrado nos vídeos. Aqui sim, essa aqui foi a melhor oportunidade que a gente teve aí, o Bitcoin teve, que eu aqui na verdade não estava até muito animado aqui nessa região, infelizmente. Então acabei não fazendo aqui, eu fiz uma entrada aqui nessa região, mas logo saí e acabei perdendo esse pump. E aqui sim a gente teve a melhor oportunidade. Mas o mercado está bem complicado aqui nessas regiões mais abaixo, quem estava aqui de olho sabe disso. Então realmente eu não aproveitei tanto essas oportunidades aí. Então pessoal, aqui a gente está aqui agora nessa região de resistência. Shortar está complicado, porque a gente está com um long short ratio muito baixo aí. Existe sim a chance de a gente romper para cima. Se a gente romper para cima, na minha opinião, a gente tem que buscar uma entrada aqui após esse rompimento. A gente testar regiões mais acima aqui, a região por exemplo dos 45.800. Se a gente conseguir romper aqui e conseguir romper com volume aqui essas regiões para cima, a gente vai buscar aqui entradas depois, na minha opinião. Achei que querer entrar aqui antes é um pouco arriscado aqui, não acho muito interessante o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Então ou o Bitcoin dá uma retraída aqui para a gente buscar entradas, abaixo aqui dos 43, enfim. Ou a gente vai então esperar ele fazer esse rompimento para a gente poder buscar entrada aqui também. Depois que ele romper para cima, a gente vai buscar entrada. Então é basicamente isso pessoal, que aqui essa região que ele está aqui está complicado. Fazer long nessas regiões de resistência aqui eu acho complicado por dois motivos. Vou falar para vocês, primeiro long e depois short. Long, por que está ruim de fazer long nessa região? Região de resistência, preço esticado. Nós temos aqui também a SP500, só para mostrar para vocês aqui a SP500 rapidamente. Que a gente aqui, tivemos então, a SP500 bateu exatamente na região de 0.68. Então aqui, se a gente pegar o topo fundo aqui, a gente bateu exatamente no 0.68. Bem próximo aqui, se a gente a ajeitar essa Fibonacci aqui. Acho que está até ok. Então a gente bateu aqui bem próximo nessa região de 0.68, fazendo aqui uma... Tem inclusive uma divergência aqui, divergência aqui bearish, tá? Então isso aqui para mim tem que ficar de olho aqui na SP500, tá? A gente pode sim acabar formando essa divergência aqui, tomando forma mesmo. E acabar a partir daqui a SP500 corrigindo, que ela já subiu praticamente aqui quase 10%. Se não me engano, se a gente puxar aqui desse fundo aqui topo, a gente subiu aqui quase 10% a SP500, pessoal. Está na hora de dar uma corrigida aí, na minha opinião. Então começando a fazer uma derivinha aqui também. Então o preço subindo aqui com o RSI aqui caindo, tá? Então isso dá uma ideia que o preço está perdendo o momento aí, né? A inércia aí do movimento de subida. Então isso dá a ideia que a gente pode sim ter correção da SP500, tem que ficar de olho nisso aqui agora. Então por isso, esse é um dos motivos que está me impedindo de fazer long aí. Não gosto de... Tem uma correlação muito grande, né? Do Bitcoin com a SP500. Esse é o primeiro motivo. Outro motivo que também, pessoal, tá? É essa questão aqui das pools de liquidações do Highblock, que estão aqui com delta muito grande, tá? Então a gente tem aqui, de acordo com a ferramenta do Highblock, que funciona muito bem para a lateralização, mostrando que a gente tem aqui pools de liquidação forte aqui abaixo, tá? Então o Bitcoin ainda poderia aqui beliscar, que a gente tem inclusive aqui shorts de 50 vezes aqui na região dos 45.500, tá? Tem que cuidar aqui, a gente pode ainda dar uma beliscada para cima com o Bitcoin e depois ir abaixo buscar essa liquidação aqui ainda, tá? Se a gente tiver essa correção da SP500, isso aqui pode sim acontecer, na minha opinião. Tá? Então esse é o motivo aqui que para entrar em long aqui é um pouquinho complicado. E também para entrar em short, pessoal, está difícil porque a gente tem aqui agora o long shot ratio aqui voltando, né? Está em regiões bem abaixo aqui, tá? Basicamente o long shot ratio fez quase um recorde aqui, se não me engano. Se a gente voltar no diário, a gente pode ver que essas regiões aqui a gente não pega há bastante tempo, tá? Só que quando está o preço tão esticado assim, eu não levo tanto em conta aí, mas é uma coisa que me incomoda aí para poder entrar em regiões, né? Entrar em short aqui nessa região, tá, galera? Então assim, agora o Bitcoin está dando algumas oportunidades aqui, tá? Nessa retração. Mas eu ainda, pessoal, não estou, acho que o preço está ainda bastante esticado, tá? Eu vou aqui, vou puxar o gráfico de uma hora para dar uma olhada, 15 minutos aqui. Está tendo uma retração aqui, puxar o de uma hora, que é melhor. Tem aqui até um canal que eu estou desenhando, ó. Então, talvez aqui, né, a gente poderia avaliar se ele vim testar aqui as regiões aqui próximo aqui dos, do, desses topos aqui, né? Fechamentos aqui de uma hora nesses topos aqui. Pode ficar interessante com a criação de long, está bem próximo aqui, na verdade, né? Só que eu aqui, pessoal, o preço está bem esticado. Eu não gosto de buscar aqui entrada tanto nessa região aqui. Não está da forma que eu gosto de buscar aqui entradas com mais, mais, são mais garantidas aí, tá? Eu estou realmente esperando aqui oportunidades melhores, apesar de ter as liquidações aqui agora, né? Dos longs aqui entrando, que dá oportunidade com suporte também entrando aqui, ordem de compra nessa região, tá? Então, galera, o que a gente pode fazer aqui agora, tá? Eu, honestamente, vou ficar observando o gráfico. Eu não vou aqui agora fazer nenhum tipo de entrada nessa região, tá? Por motivos que eu mostrei para vocês aqui agora. Não está bom para fazer nem short aqui, nem long, tá, pessoal? Então, não tem que fazer. Às vezes aqui é melhor a gente não operar também ao operar, tá? Então, deixa eu ficar olhando o gráfico aqui. É o melhor que a gente pode fazer. Na minha opinião, se a gente fizer aqui retrações e voltar a testar essas regiões aqui próximo dos 40, abaixo dos 43 aqui, pode ser que seja, tenha oportunidade. Inclusive, a gente tem um canal aqui formando, esse canal vermelhinho. A gente pode vir aqui e testar essas regiões abaixo. A gente pode ter até uma certa oportunidade com aí bastante liquidação de longs, caso indicador de sentimento aí, né? O long short ratio, enfim. A gente vê não piorando tanto, tá? Então, isso a gente tem que acompanhar aqui agora. Então, galera, eu acho que aqui é o momento de observar aqui um pouco o gráfico. Quem não está em operação aí, tá, com long. Eu também estaria fechado a operação de long, com certeza, nessas regiões de resistência. Ainda mais que a gente teve bastante liquidação aí de shorts nessas regiões aqui e tal. O preço subiu aqui, a gente liquidou. Aqui, se eu não me engano, foi muita liquidação aqui. Nessa região aqui, que o preço bateu aqui nos quase 45, a gente liquidou cerca aqui de quase 4 milhões. E teve antes aqui, antes até, a gente teve liquidações aqui de 8 milhões. Com certeza teria saído aqui, se tivesse um long, teria saído nessas regiões, tá? Então, galera, eu acho que aqui agora é o momento de observar um pouco mais o gráfico, tá? Essa briga aqui vai ser um pouquinho complicada, na minha opinião. E, enfim, então essa aqui é a minha análise que eu tenho para vocês aqui hoje. Espero que vocês gostem, tá, galera? Vamos ver se eu volto amanhã aqui, se a gente encontra alguma oportunidade com o Bitcoin. Aqui agora, por enquanto, eu acho que é o momento de ficar observando se a gente vai conseguir romper. Se romper, a gente vai reagir ao gráfico. Se retrair também, a gente vai reagir, tá? Mas essa região aqui, da forma que está aqui, não estou muito animado, tá? Eu até diria, de novo, aqui, tá, que short estaria, assim, mais propenso, tá? Porque se a gente voltar aqui, só para mostrar para vocês, tá? Eu não quero também incentivar ninguém a shortar nessa região que está realmente complicado. Mas se a gente puxar aqui, vamos puxar só o diário para mostrar para vocês aqui no TRDR. Só para puxar aqui, porque o launch rate está muito, ele está muito baixo, né? Inclusive, níveis recordes aqui, praticamente, tá? Mas quando a gente tem o preço aqui em regiões muito altas aqui também, né? Como a gente viu aqui antes, tá? Inclusive, nessas regiões aqui, a gente viu o preço aqui extremamente elevado, né? E o launch rate estava aqui na casa, aqui muito baixo também, tá? Então, nem por isso o Bitcoin saiu rompendo para cima, não, tá? Então, é importante ficar atento. Obviamente que o cenário era diferente, né? Com a SP500, enfim, tá? Então, não é porque o launch rate está muito baixo que a gente vai romper, tá? Pessoal, não é por isso. Acho que é um conjunto de fatores aí. E para mim, aqui, buscar entrada de long, que eu acho que buscar quando o preço está em regiões mais de suporte, abaixo, tá? Como a gente fez a sentada aqui, inclusive, aqui no canal, eu mostrei para vocês, é essa oportunidade aqui, tá? Isso aqui tem uma oportunidade muito, muito boa. E esse tipo de oportunidade que eu gosto de buscar, quando a gente tem um launch rate caindo aqui, com o pente subindo, e regiões aqui de suporte, né? A gente tem suporte para o Bitcoin, tá? E resistência aqui, pessoal, honestamente, não boto assim tanta fé, tá? Mas uma hora ou outra a gente vai acabar rompendo esse padrão aqui, tá? Então, isso que pode vir, pode vir a acontecer, que agora a gente tem mais espaço aqui para andar, na minha opinião também, tá? Mas eu acho que aqui nesse momento eu vou ficar honestamente observando e ver se consigo encontrar uma oportunidade melhor, tá bom, pessoal? Não tem nada que eu possa fazer aqui nesse momento. Se você está aí numa operação, comente aí abaixo aqui do vídeo para saber o que você está pensando, o que você está fazendo, tá? E compartilhem também essa experiência de vocês aí no grupo Telegram, vou deixar o link aqui abaixo. E a gente se vê amanhã aí para mais um update aí do Bitcoin. Então, boa sorte nos três de vocês, até amanhã, galera. Um abraço! Tchau, 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 tchau.